Música Oi Lucas filho, você está no quarto da Sofia Oi Julão Nossa você tem um pincel bonito Oi Sofia Que legal Lucas filho, como você espera no peão? Eu estou te atrapalhando aqui no peão? Não Não? Gente, como ele espera pessoal Antes desse vídeo vão aí deixando seu like Se inscreve no canal né Lucas filho Sim Para mais vídeos Olha Olha Sofia, quanta maquiagem é legal Calma gente Calma, calma Ai Sofia, me fala aqui uma coisa Você sabe maquiar? Você sabe? E aí você Ai eu acho que eu vou querer Essa maquiagem é muito bonita Sofia Quer me maquia? Ai eu quero que você me maquia Olha aqui, tem várias cores Deixa eu ver Quais cores que tem? Me fala Olha, são muitas cores Qual você quer? João, você não vai maquiar É, agora João é a Sofia Ela vai me maquiar Oi pessoal Eu já estou aqui no salão da Sofia Enquanto o Lucas filho e o João estão brincando ali atrás Dá tchau aqui Lucas filho e João Tchau Vocês acham que eu vou ficar muito linda? Não Maquiada? Vamos lá então Sofia O que você vai me maquiar? Qual cor você quiser Eu também tenho um lixo Ai o João tem esse pincel aqui Usa maquiadora Vamos lá Ei, não vai João, você não vai Calma Calma Vamos lá Vamos lá Começa então a maquiagem Qual cor você quer? Você que escolhe a cor Quero Pode ser Vamos ver Como vai ser a transformação da minha mãe Vamos ver João, você não sai daqui Calma Calma Eu já tive a transformação de que mãe? De pirata Já tive de que? É, de pirata Pintou o cabelo, né? Ah, hoje na hora dos materiais Eu pedi pra minha mãe comprar uma tinta Só que ela não deixou Ai, mas eu vou comprar pra você Pintar o cabelo E a gente vai transformar o Lucas assim No carnaval Uhum Ai, meu Deus Que sens... Que... Eu também quero Que surpresa Eu também quero João, não Eu também quero Calma, gente Não briga Na hora que tá maquiando Não pode brigar, tá bom? Eu também quero Acho que tá bom, né? Calma Calma João, vai lá Chama ele, Lucas O meu filho pra brincar E confiar Tá brincado, João E agora? Senhora maquiadeira O que você vai fazer? Ai, eu acho que eu tô ficando muito linda Eu vou ficar maravilhosa São muitas maquiagens Meu Deus O meu bode O meu bode Agora você vai passar o que em mim? É daqui Ela nem... O que que a mãe já embaixo Isso é o que? Como que chama isso? Calma, João João tem que deixar com a moça que sabe O que que é isso? Fala pro Lucas, filho, o que que é isso? É só daquilo com maquiagem Maquiagem Base que passa no rosto Isso parece que tem de pintar hoje Mas não é errada a resposta Ai, meu Deus Será que eu tô ficando como, hein? Como será que eu estou ficando? Olha no espelho Ai, que não tem espelho Tem sim Ele tá tampado esse espelho Só depois que eu vou ver O resultado da maquiagem Não sai de perto Eu tô até te vendo Ai, ai Tá ficando muito feio? Não, tá assim Eu tô com medo Ah, meu cabelo Tá ficando linda Ela sabe maquiagem Minha mãe já desligou O cabelo sabe das coisas Jubileu Para, Jubileu Jubileu Tá querendo Tá querendo Que você Você pega o pau e joga E agora? Batom Batom E esse batom aqui, olha Esse batom eu não vou usar O verboide O verboide, mãe Olha o violino Ai, meu Deus Eu tô ficando muito linda Eu acho, hein Baruca, filho O que que ele falou, Sofia? Eu não escutei nada Ele falou se você usa o meu O que que é isso que você tá usando? O rímel? Tá usando maquiagem, mãe Eu tô usando maquiagem no seu gosto Gente, como ela faz bem Minha mãe Minha mãe tá com olhos fechados Ela ficou com outros olhos Estou ansiosa pra ver minha maquiagem Minha mãe Minha mãe Vem cá, João Brincar com o Castilho Chama ele Vem cá, João Ai, meu Deus Como que eu estou de batom, pessoal? Eu vou só pegar o arco Vai pegar o que, Sofia? Um arco pra combinar Ai, um arco Isso mesmo Arrumo o meu cabelo Tá bom? Tô bonita, João? Tô bonita, Lucacilho? Tô sim, senhor Olha que arco Peraí Olha Acabou a maquiagem? Não Não? Não O que é que é que é essa Para Fecha a boca Eu tenho oito anos Ai, para, Lucacilho Você tá falando embaixo? É, o salão da Sofia, Lucacilho Olha que isso Eu tô falando embaixo, né? Já tá ficando bem lindo mesmo Eu tô achando Tá pronto Deixa eu ver Olha esse negócio Rupa mais alta Como que a gente cola esses cílios? Como que a gente cola esses cílios? É pra eu fechar o olho? Lucacilho, o que é isso? Como é que eu coloco? Deixa eu ver, Sofia Como é que eu coloco? Peraí, Lucacilho Mara 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 Para, para Vamos ver aqui, Sofia Eu acho que é assim Vê Ele caiu Caiu no chão Caiu no chão O fulilho caiu no chão Ele tá lá cheio Quebrou Quebrou Tá tentando colocar Eu quero um espelho Pra eu ver Como que eu fiquei Lucas, filho Você tá atrapalhando Aqui o nosso salão Gente, eu só tô gentil Não é verdade? Nem tá funcionando Eu acho que esses cílios Deu errado Vamos ver Você pode me dar o espelho Eu tô linda Parece uma serunda Olha, pessoal Como que eu estou maravilhosa Você achou que eu tô bonita, João? Não Sim ou não? João, olha aqui Pra você ver Não Eu estou linda, Lucacilho Deixa a parte Ele gostou Você gostou, João? Da minha maquiagem? Olha aqui Olha aqui Você gostou? Eu gostei Então, pessoal Esse foi o salão da Sofia Já vão aí Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Porque o salão hoje Está uma bagunça Né, Sofia? Vamos dar tchau aqui pro pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo